Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Comi, né? Tudo bem, né? Graças a Deus, meus amores, estou aqui hoje pra falar um pouquinho com vocês e falar sobre o tour, gente. Sim, construí uma casa, graças a Deus que tem uma garagem, né? Que dá pra pôr o carro quando eu comprar. E vai ter, não sei, o ano que vem, o próximo, vamos ver qual dia eu vou preparar. Queria muito alugar uma casa pequena, né? Pequena, uma casa com garagem. E deu certo. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve, ative o sininho de notificações. E, meus amores, eu vou fazer um tour pra essa casa vazia. Aí, eu e meu bem vamos pintar, não, vamos passar pela dor, lixar e pintar. Por favor, não deixe um comentário ruim, tá bom? Deixe um comentário de força, porque a casa tá bem difícil lá. A pessoa que morou não era cuidadoso, né? E aí, a dona da casa, olha, você deu, né? Pra gente alugar. E depois a gente vai falando dos valores do aluguel. Enfim, bora lá, gente, o tour. Espero que vocês gostem. E eu vou pintar essa casa, passar uma saforrida junto com o meu bem, mostrar tudo pra vocês, fazer a saga da mudança, Mesmo pintando lá, vou fazendo os arzinhos, mudando as coisas, tá bom? E vem comigo. Então, a entrada da casa é assim. A dona da casa falou que futuramente ela vai trocar, apanhar azulejo aqui. E tem uma varanda bem grandona, ó, gigantesca. Aí, a gente vai tampar aqui, porque vai ter minha cozinha aqui, né? A gente vai parar. Depois eu vou falar no outro vídeo o valor do aluguel. Eu só quis morar aqui, gente, porque tem a garagem, né? Pra me colocar o carro, a moto. Aí, aqui, gente, a entrada da sala. Meu bem, vai pintar tudo, gente. Pra passar a nossa corrida. Aí eu vou filmando pra vocês. Tá bem feia a fazinha, mas vai ficar bem bonito. Aí tá tudo arrumadinho assim. Aqui tem o quarto enorme, gente. Tô achando que eu vou fazer o meu quarto assim, hein? Porque ele é gigantesco. Olha o tamanho desse quarto. Aí tem esse quarto. Tem a sala. Tá tudo precisando arrumar, gente. Tá tudo suja, ó. Pessoas morando aqui, ó. Era muito forte, é demais. Olha a cor que tá. Mas eu creio muito em Deus. Se Deus vai me abençoar, olha aí. Eu, gente, olha isso, gente. Só o eu, né? Que amo limpeza, tô laçada. Aí também tem outro quarto, né? Tô pensando em fazer aqui também. O quartinho do Juan ou o meu. Eu tô em dúvida ainda, gente. Mas vai pintar tudo também. Tudo, tudo, tudo. Aqui é o banheirinho. Eu tenho muita fé em Deus, gente. Eu vou... Vai ficar bem bonitinha essa casa. Eu vou ficar feliz. Eu vou ter antes. E aqui tem essa varandona gigante, onde vai ser a cozinha. E olha o tamanho do quintal, gente. É enorme. Gigante. Então, meus amores. Aqui também, ó. Tem um de lenha que era o meu sonho. Lembra? Tem até pra fazer pizza. Era o meu sonho também. Graças a Deus, né? Tem essa araz. E daí dá pra fazer o ratinho aqui. E não sai sujeira aqui dentro. Eu tô gostando muito da casa, gente. Eu só me preocupo mesmo com essas coisas assim. Eu gosto de decoração e tal, né? Aí pra arrumar tudo, pintar, vai demorar um pouco, né? E aí eu vou filmar pra vocês a mudança, a saga de tudo, meus amores. Então é isso. Eu vou assinar o uniforme de trabalho ainda. Eu vou assar ali. Não, filho. E eu vou voltar pro meu trabalho. Eu acabei de pegar o contrato. Aí eu vou assinar as lâmpadas, gente. A gente vai arrumar todas também. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha como que tá as lâmpadas, né? Então a gente vai arrumar tudo. E Deus vai me ajudar, né? Porque a senhora é a mão que você soa muito boazinha, sabe? E Deus te leva a dar tudo certo. E é isso, gente. Já se inscreve no canal. Ative o sininho. Me ajude nos anúncios, gente. Pra me poder, né? Conquistar o meu carrinho agora. Porque o meu sonho era ter uma casa assim. Era aí pra ter o carro. Deus me deu a casa de oração. Muita luta em oração. Porque pra mim nada é fácil. Deus me deu tudo isso. Deus me deu uma casa. Deus me deu não, né? É. Deus me deu porque eu consegui alugar, né? Tipo, eu nem quis estar procurando, nada. E apareceu essa senhora. Falou da casa. Tem até fone de lenha. Era o meu sonho, gente. Vocês vão me ver fazendo muita live ali. Em nome de Jesus. Tá bom, meus amores? Tá tchau, pessoal. Fim. Tchau. Fala. Se inscreve no... E deixa... Seu nome. Aê. Tchau, meus amores. E deixa eu... E deixa eu...